Mano, uma coisa que precisamos admitir é que FNAF AR é um FNAF bem da hora e um FNAF bem divertido de você jogar ele. FNAF AR Special Delivery, ele foi lançado em novembro de 2019, onde os animatronics vinham até sua casa real e você se protegia dele, dando choque neles. Só que a coisa mais da hora no FNAF AR, no meu ponto de vista, são algumas skins que os animatronics ganharam. Algumas skins, elas são baseadas em épocas do ano, como por exemplo a Páscoa ou Natal, e outras são mais inventadas do jogo mesmo. Então, no vídeo de hoje, eu decidi fazer uma tier list das 40 e poucas skins que FNAF AR tem. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, escrever e compartilhar, porque isso ajuda bastante. Cara, as skins do FNAF AR são mais baseadas em gosto, tipo, cada um tem a sua favorita. Então, vamos começar com uma skin do evento Sad Patrick's Day, que no caso é o Shamrock Freddy. No caso, essa skin do Freddy, ela é baseada no padroeiro da Irlanda, Patrick. Eu acho que aqui no Brasil tem outro nome, eu acho que é Patrício, São Patrício. Bom, ela é uma skin bem básica, ela não muda muita coisa no Freddy, mas mesmo assim é uma skin bem da hora. Eu acho que ela pode ficar aqui no B mesmo. Agora indo para o evento de Páscoa, nós tivemos três novas skins para o Bonnie. A primeira é o Easter Bonnie. Bom, como vocês estão vendo, é como se fosse um Bonnie ovo de Páscoa. Confesso que se existisse um Bonnie ovo de Páscoa na vida real, eu comeria o Bonnie. Bom, que nem o Shamrock Freddy, o Easter Bonnie não muda muita coisa no personagem, só a aparência mesmo. Mas mesmo assim, é uma skin bem da hora e pode ficar aqui no B. Uma outra skin do Bonnie que veio no evento da Páscoa é a skin Chocolate Bonnie. Bom, essa daqui é bem óbvia. Como vocês estão vendo e como o nome diz, essa skin é o Bonnie de chocolate. Confesso também que se existisse na vida real, eu comeria esse Bonnie. Cara, por mais que não mude tanto assim a aparência do Bonnie, eu gosto do Chocolate Bonnie. Eu gosto dessa skin. Agora, para finalizar o evento da Páscoa, nós tivemos o Melted Chocolate Bonnie. Essa skin aqui, ela é uma variante do Chocolate Bonnie. Como se o chocolate do Bonnie estivesse derretendo e ele tivesse virado esse bicho aí. E cara, definitivamente, na minha opinião, a aparência desse Bonnie é incrível. Ele fica no S. Mano, tudo esse Bonnie é muito da hora. A aparência do chocolate derretendo deixa ele com uma aparência muito assustadora. Esse Bonnie, ele é demais. E definitivamente, esse Bonnie aí, eu comeria ele sem pensar duas vezes. E agora, vamos falar do Arcade Mayhem Event. A primeira skin desse evento foi a skin do VR Toy Freddy. E bom, como vocês estão vendo, é o Toy Freddy do FNAF 2 com óculos VR. Mostrando a forma final do maior gamer de todos os tempos. Cara, na minha sincera opinião, essa skin aqui, ela fica no ar. Eu acho muito da hora as cores, tipo o preto com o roxo. Essa skin aqui é bem da hora, na minha opinião. Ainda no mesmo evento, nós tivemos a Highscore Toy Chica. Mano, eu já vou direto ao ponto. Essa skin aqui da Toy Chica, ela é da hora demais, cara. Simplesmente uma das melhores, na minha opinião. Cara, definitivamente, a aparência dessa Chica é sensacional. Eles souberam muito bem combinar o preto com o azul. Que deixou a aparência dela incrível. Fora o 8-Bits Cupcake que fica na mão dela. Ainda no mesmo evento, que no caso é o Arcade Mayhem Event, nós tivemos o System Arrow Toy Bonnie. Tá bom, cara. Agora é aquela parte da lista que eu fico em dúvida. Não sei se coloco aqui no C, não sei se coloco aqui no B, não sei se coloco aqui no meio. Ele é o Toy Bonnie do FNAF 2, porém como se fosse com um erro no sistema. Mas eu não sei, cara. Essas cores muito quentes não me convencem muito. Cara, ela não é uma skin ruim pra ficar aqui no C, porém eu não sei onde colocar ela. Eu vou colocar no B, mas de fato eu não sei onde colocar essa skin do Bonnie. E agora, pra finalizar esse evento, nós tivemos a 8-Bits Circus Baby. Essa Circus Baby é a Circus Baby lá do minigame de FNAF Sister Location. Onde ela captura a Elizabeth. E é uma skin bem da hora, cara. Eu devo admitir. Ela pode ficar aqui no A mesmo. E agora, vamos falar do Westland Event. A primeira skin desse evento é o Radioactive Foxy. E bom, como vocês podem ver, é o Fox, porém radioativo. Muda a aparência e também muda o gancho pra um gancho bem maior. Devo admitir que é uma skin bem da hora. Ela pode ficar aqui no A. Tem uma aparência bacana, é uma skin da hora. Todo mundo gosta do Foxy. Agora, a segunda e a última skin desse evento é o Toxic Springtrap. Como vocês podem ver, a aparência dele é a aparência do Springtrap normal, porém com essa aparência meio tóxica. E bom, essa skin aqui, eu não tenho nada pra falar sobre ela. É esse. De longe, uma das melhores. E agora, vamos falar de duas skins que foram lançadas pra poder comemorar a independência dos Estados Unidos. A primeira é o Far Rock Freddy. E bom, como vocês podem ver, é o Freddy normal, porém ele segura um foguete e usa meio que uma roupa dos Estados Unidos, com chapéu e óculos. Tá bom, pra mim, essa skin é uma skin bem básica mesmo, bem simples. Ela pode ficar aqui no B mesmo. E agora, dando prosseguimento, vamos falar da Libertica. Beleza, como vocês podem ver, é a Tica do FNAF 1, porém vestida como se fosse a estátua da liberdade. Cara, eu acho a Libertica mais da hora do que o Far Rock Freddy. Só não sei se coloco ela aqui no B, deixo aqui no A. Acho que a posição certa seria aqui na metade, aqui entre o A e o B. Mas eu acho que eu vou colocar ela aqui no B mesmo, porque é uma skin mais simples da Tica. Beleza, agora vamos falar das skins que foram lançadas no evento do Verão Escaldante. A primeira é o Flamethrower Endoesqueleto. Sim, até mesmo o Endoesqueleto ganhou uma skin. E como vocês estão vendo, é um Endoesqueleto com uma aparência pegando fogo e um lança-chamas. Tá bom, cara, pra mim é uma skin bem básica, ela fica aqui no B mesmo. Tá bom que se tivesse uma posição entre o A e o B, eu colocaria ele aí, que nem a Libertica. Mas já que não tem, a gente bota ele no B mesmo. A próxima skin desse evento é a Broilet Baby. E bom, como vocês estão vendo, essa skin é como se a Circus Baby tivesse virado uma fornalha. Se eu não me engano, algumas skins têm sim uma história lá no FNAF AR. Cara, é uma skin da hora até. Eu acho que ela pode ficar aqui no B mesmo. É simples, mas é bem bacana. Dando prosseguimento, a próxima skin desse evento, a Terrimor, é a Scorching Chica. Beleza, aqui não tem muito o que dizer. É a Chica do FNAF 1, porém, ela tá pegando fogo. E pra gente não perder o costume... Tá pegando fogo, bicho! Sinceramente, eu gosto do Endo e da Circus Baby. Porém, essa skin aqui da Chica, ela fica no ar, porque é da hora demais. E agora, pra encerrar o evento do Verão Escaldante, nós temos o Flaming Springtrap. Bom, como vocês estão vendo, ele é a mesma coisa que a Scorching Chica. É o Springtrap normal, porém, ele tá pegando fogo. E pra gente não perder o costume... Tá pegando fogo, bicho! Que nem aconteceu com o Toxic Springtrap, não tenho nada a dizer sobre essa skin. Ela fica no S. Essa skin, ela é da hora demais. E agora, vamos falar das skins que vieram no evento Dark Circus. A primeira é o Ringmastered Foxy. Beleza, essa skin do Foxy é meio que pra representar um personagem de circo. Que eu não tô lembrado direito qual é. Quem souber, coloca aí nos comentários. Hum, não sei, cara. Eu tô em dúvida. Não sei se coloca aqui no B, não sei se coloca aqui na metade. Mas é um Fox, né? Todo mundo gosta do Fox. Então, eu acho que pode ficar no A. Dando prosseguimento agora, nós temos a Magic Sian Mango. Beleza, como vocês podem ver, é a Mango. Porém, ela tá usando meio que alguns acessórios que os mágicos, eles usam nos circos. Cara, de novo, é uma skin que eu tô em dúvida. Não sei se coloca aqui no B, não sei se coloca aqui no A. Mas como eu gosto da Mango e a skin até que é bacana, ela pode ficar no ar. A próxima skin agora é o Clown Springtrap. Bom, como vocês estão vendo, essa skin é o Springtrap normal, porém vestido ou fantasiado de palhaço. Beleza, cara. Por mais que eu goste, sim, do Springtrap, Springtrap é um personagem muito da hora, muito memorável. Infelizmente, essa skin aqui do Clown Springtrap, pra mim, ela fica no B mesmo. Cara, sinceramente, sendo honesto com todos vocês. A skin é da hora, mas, sei lá, cara, não me agrada muito. E agora, pra finalizar o Dark Circus, vamos falar de, talvez, a única skin do Golden Freddy do FNAF AR, que é o Greatscape Golden Freddy. Beleza, como vocês estão vendo, essa skin é o Golden Freddy com uma camisa de força e com vários cadeados e correntes prendendo ele. E, cara, definitivamente, essa skin do Golden Freddy, ela é irada demais. AOS, cara, AOS, eu não sei onde colocar ela. Como eu gosto bastante dela, ela fica no S, cara. Essa skin é da hora demais, cara. E agora, vamos falar da Katrina Toytica. Infelizmente, essa é a única skin de Halloween que teve no FNAF AR. Essa skin, ela foi lançada no Halloween pra comemorar o Dia dos Mortos, que é uma data comemorativa lá do México. Sendo honesto com todos vocês, eu gosto dessa skin. E essa skin, ela fica aqui no ar, porque ela é bem da hora. Beleza, agora falando de algumas skins que vieram no evento Haunted Flores. A primeira é o Woodland Toy Freddy. E, bom, como vocês estão vendo, é um Toy Freddy mais a natureza. Como se o Toy Freddy tivesse virado uma árvore. Inclusive, o microfone dele é substituído por esse galho. Cara, é uma skin até que bem simples, porém, é uma skin muito da hora até. Eu vou colocar ela aqui no B. Por mais que eu tenha quase certeza absoluta que a posição ideal pra ela é aqui, ó. Entre o A e o B. Mas eu vou colocar no B mesmo. Mesmo assim, é uma ótima skin. Dando prosseguimento, agora vamos falar do Boulder Toy Bonnie. Bom, enquanto o Woodland Toy Freddy, ele tinha uma aparência mais amadeirada. E esse Toy Bonnie, ele tem uma aparência mais rochosa. E até que é bem da hora essa aparência. Eu, sinceramente, gosto bastante da aparência desse Toy Bonnie. E vou colocar ele aqui no ar. A aparência dele, eu acho bem da hora. E agora, pra finalizar o evento do Haunted Flores. Nós temos o Swamp Balloon Boy. Bom, como vocês estão vendo, é o Balloon Boy normal. Porém, com uma aparência mais rochosa. Mais com os musgos. Bom, como o nome já diz. É o Balloon Boy do Pântano. Bom, na minha opinião, dos três, ele tem a aparência mais fraca. Mas, mesmo assim, é legal e pode ficar aqui no B. E agora, vamos falar das minhas skins favoritas. Que são as skins que vieram em eventos natalinos. A primeira é o Freddy Frostbear. Se eu não estiver enganado, essa daqui, ela foi a primeira skin de animatronic que o FNAF AR lançou. Lá em dezembro de 2019 ainda. E, cara, sinceramente, essa skin aqui, ela fica no S. De longe, é uma das minhas skins favoritas do FNAF AR. Dando prosseguimento, vamos falar do Black Eyes Frostbear. Como vocês podem ver, essa skin, ela é uma variante do Freddy Frostbear. Mas, também tem meio que uma aparência mais diferente. Como eu já disse anteriormente, essas skins de animatronics congelados são as minhas favoritas do FNAF AR. Por isso, ele fica no A. Bom, continuando, vamos falar agora da Arctic Ballora. Beleza, como vocês estão vendo, é uma Ballora Ártica. É a Ballora congelada. Cara, eu confesso pra vocês, eu não curto muito essa skin. Sei lá, eu acho ela muito detalhada. Mas, mesmo assim, é uma skin bem bonita e merece ficar no ar. Continuando, vamos falar agora do Frostbite Balloon Boy. Sim, esse bichinho aí é o Balloon Boy. É o Balloon Boy congelado. É o abominável Balloon Boy das neves. Mas, sim, por incrível que pareça, eu gosto desse Balloon Boy. E esse Balloon Boy, ele vai ficar no ar. E agora, pra finalizar o evento natalino, nós temos o Frost Plush Trap. E, bom, como vocês estão vendo, até mesmo o Plush Trap, ele ganhou uma skin natalina. Uma skin congelado. E, cara, eu digo direto, essa skin aqui é esse. Por incrível que pareça, eu adoro essa skin do Plush Trap. Ela é incrível. Beleza, as próximas duas skins, elas foram lançadas pra comemorar o dia da besteira. Digo, dia dos namorados. A primeira é a Heart Cirque Baby. E, bom, como vocês estão vendo, é a Circus Baby Cupido. Não basta fazer sorvete. Não basta sequestrar criança. Agora, ela apaixona as pessoas. Eu tenho muito medo do que essa Cirque Baby pode fazer. Bom, cara, sendo bem honesto com todos vocês, pra mim, é uma skin bem básica. Eu acho que ela vale ficar aqui no B, só. E agora, a segunda skin que foi lançada pra comemorar o dia dos namorados é o Black Heart Bonnie. Tá certo. Essa skin, ela não muda muita coisa no Bonnie. Tipo, muda aparência. Ele fica completamente negro, com alguns detalhes em vermelhos. E como se fosse um coração batendo dentro dele. Tá, cara. Pra mim, é o mesmo caso do Shamrock Freddy e do Easter Bunny. Não muda muita coisa. Então, pode ficar aqui no B mesmo, junto com a Circus Baby. Muito bem. Agora, falando do próximo evento que teve no FNAF AR, foi o evento Ancient Equinox, que trouxe duas skins novas. A primeira é a Serpent Mango. Esse evento, ele tem meio que uma pegada meio maia, meio azteca. E como vocês estão vendo, é meio que a Mango serpente, dragão. E ela carrega dois planetas. Como se fosse, acho que a Lua e o Sol. Sinceramente, eu acho ela uma skin da hora até. Então, ela fica aqui no ar. E a próxima e última skin desse evento é o Curse. No caso, Curse Springtrap. Cara, sinceramente, é muito engraçado ver Springtrap desse jeito. Como eu falei, é mais uma pegada meio maia, meio azteca. Bom, de novo. É uma skin até que legal até. Ela pode ficar aqui no ar. É engraçada ela, podemos dizer assim. Agora, vamos falar do evento de Histórias Assustadoras. Que trouxe duas skins muito da hora, se baseando em contos de fada. A primeira é a Little Red Chica. Como vocês estão vendo, essa skin e esse evento transformam a Chica como se fosse na Chapeuzinho Vermelho. Ah sim, a ideia é genial. E a personagem até que ficou bem da hora. Porém, pra mim, é B mesmo. Tipo, podia ter melhorado um pouquinho mais a aparência dela. A segunda e a última skin desse evento é o Big Bad Foxy. Como vocês estão vendo, essa skin, ela transforma o Foxy no Lobo Mal. Como se fosse o Lobo Mal dos Contos de Fada. E cara, sinceramente, essa daqui é uma outra skin que vai pro S. Na minha opinião, essa skin e a ideia foram da hora demais. Tá certo. Agora vamos falar de duas skins que vieram no evento Wicked Tides. No caso, a primeira é o Dark Water Endo. Cara, sendo bem honesto com todos vocês. Mas o bichinho feio. Tipo, era pra ser a mistura de um endoesqueleto com peixe, enguia, peixe-lanterna, sei lá, cara. Eu juro que eu tentei defender esse bicho, mas não dá, cara. É muito feio. Tá bom, não vou me estragar o personagem. Pelo menos, a aparência e as cores são bonita. Mas mesmo assim, não chega a me agradar. Essa skin vai ser a primeira que vai ficar aqui no C. E agora, pra finalizar esse evento, vamos falar do Sunked Toy Bonnie. De novo, cara. Eu digo a mesma coisa que o Dark Water Endo. O bichinho feio. Tipo assim, é pra ser uma mistura de animatronic com peixe. Uma pegada mais aquática. Mas mesmo assim, cara, não me agrada muito. Pois é, infelizmente, Sunked Toy Bonnie vai ser outra skin que vai ficar no C junto com o Dark Water Endo. Cara, eu confesso, eu defendi e passei um pano pra todas as skins. Porém, esses dois aqui, definitivamente, não deu pra passar um pano. Eu já ia me esquecendo, mas tem mais uma skin pra poder fechar os três. Que no caso, é o Piranha Plush Trap. Bom, como vocês estão vendo, é uma mistura do Plush Trap com uma piranha. Uma mistura que até que deu certo. Bom, pelo menos uma skin que salva esse evento. Porque essa skin aqui, ela fica no ar. Eu adoro o Piranha Plush Trap. Bom, pelo menos uma skin pra poder salvar esse evento. Agora, finalmente, vamos falar do último evento do FNAF AR. Que no caso, é o evento Scream Punk. E uma dessas skins que esse evento ganhou foi a Clockwork Ballora. Como vocês estão vendo, é meio que a Ballora com algumas engrenagens em volta dela. É meio que um paralelo. Afinal, os dois vivem girando. Cara, eu confesso. Eu não sou muito fã das skins da Ballora aqui no FNAF AR. Confesso que passei um pano pra Arctic Ballora. Porque a skin, por mais que não me agrade, ela é bem bonita. Porém, essa aqui da Ballora, por mais que eu tente gostar dela, ela fica aqui no B mesmo. A próxima skin desse evento é o Aeronaut Toy Freddy. Essa skin é como se fosse o Toy Freddy com algumas engrenagens. Mas como se fosse um Toy Freddy meio que aventureiro. Cara, sinceramente, eu gosto dessa skin. E essa skin, pra mim, ela fica aqui no ar. E agora, pra encerrar mesmo, vamos falar do Jetpack Balloon Boy. Como vocês estão vendo, é o Balloon Boy, cheio de engrenagem e com uma espécie de mochila jato atrás dele. Cara, eu confesso. Se não fosse tantos detalhes, eu colocaria no A. Porém, eu vou colocar aqui na posição B mesmo. E com isso, nós finalizamos a nossa tier list das skins do FNAF AR Special Delivery. Infelizmente, nem todos animatronicos de FNAF tiveram skins aqui no FNAF AR. É bem triste, porque tinha alguns que realmente mereciam.